Não sei O que a vida me reservar Vou partir viajar Conhecer o mundo todo Talvez Encontre amores em cadenciar E rimas que não questionam Porque o mundo é tão redondo Vou me apaixonar Não importa Ninguém me segura Sonhar de forma louca Em novos caminhos Por um sol de manhã Já faz sentido Vou brindar ao bom da vida A felicidade mora em nós A felicidade mora em nós Talvez Não tenciono chegar a algum lugar O fim não importa mais O caminho foi percorrido Não me perguntas aonde foi Não pretendo ter certeza Vou explorar a dimensão De novo eu aqui Vou me apaixonar Não me importa Ninguém me segura Sonhar de forma louca Em novos caminhos Por um sol de manhã Por um sol de manhã Já faz sentido Vou brindar ao bom da vida A felicidade mora em nós Vou me apaixonar Não me importa Não me importa Ninguém me segura Sonhar de forma louca Em novos caminhos Por um sol de manhã Já faz sentido Vou brindar ao bom da vida A felicidade mora em nós Para um dedo Dura Que me enganá-la 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 Vou me apaixonar Não me importa Ninguém me segura Sonhar de forma louca Em novos caminhos Por um sol de manhã Já faz sentido Vou brindar ao bom da vida A felicidade mora em nós Há felicidade mora em nós Mas, juntos V tem na granada Que me enganá-la Que me enganá-la Eu sigo Eleいる com barrigu Por um sol de manhã Que me enganá-la Que me enganá-la Que me enganá-la Que me enganá-la Já faz sentido Vou brindar ao bom da vida A felicidade mora em nós Amém.